Olha a linha 931 em direção a Praia Grande, e atrás da linha 954, Casteiro, Cubatão, aqui na rua João Pessoa, estamos aqui na rua João Pessoa, Centro de Santos, nessa quinta-feira, dia 7 de março. Esquina com a Dom Pedro. Olha o Cometa virando aqui na Bom Pessoa. Linha 154, vai em direção ao bairro do Rádio Clube Zona Noroeste de Santos. Linha 191, olha o Inter Municipal, linha 3. Linha 903, esse vai lá pro Japuí, em filme 100. Linha 947. Linha 932. Linha 154, de Prodixo 42, 49. E atrás da linha 24, Inter Municipal, BR Mobilidade. Vindo pela Dom Pedro II, Expresso Luxo. Linha 154, vai pro metrô Jabaquara. Linha 155. E atrás, outro 155. Ao lado, 931 da BR Mobilidade. E aqui na Dom Pedro, um especial.